Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar, que é um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimentos sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural de Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a décima quarta e última videoaula das disciplinas Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física, um componente curricular obrigatório do curso de licenciatura em pedagogia, e Metodologia do Ensino de Educação Física II, um componente curricular obrigatório do curso de licenciatura em educação física, ambos oferecidos pela Universidade de São Paulo. E o tema desta videoaula é Princípios Ético-Políticos do Currículo Cultural de Educação Física, parte 2. É a continuidade da discussão que nós iniciamos na semana passada, como vocês já perceberam, parece fácil, mas não é. A discussão do princípio e, sobretudo, a identificação do agenciamento do professor e da professora, ela é sempre complexa. Nós todos somos agenciados e agenciadas, vocês já perceberam pela discussão que fizemos a respeito do pensamento Deleuze Guattariano, mas nem sempre conseguimos perceber muito bem aquilo que está nos agenciando e, sobretudo, quando pensamos na prática pedagógica. Daí, ter apresentado para vocês na semana passada como que essa discussão foi se estabelecendo, mesmo no interior da teoria curricular cultural da educação física. Muito bem, então, nesta videoaula, o nosso objetivo é que você possa, vocês possam, justificar a importância dos princípios ético-políticos do Currículo Cultural de Educação Física. Agora, lembrando, eles agenciam o professor, agenciam a professora que afirma, que afirmam colocar em ação o Currículo Cultural da Educação Física. E, como referências, vocês já sabem muito bem, trabalhamos com essas duas dissertações. A dissertação do professor Pedro Xavier Russo Boneto, nosso colega, que, em 2016, através de uma pesquisa realizada, olhando para as práticas dos professores, fazendo grupos de discussão, interrogando professores acerca do porquê eles faziam do jeito que faziam, o professor Pedro se deu conta e contribuiu, trouxe essa enorme contribuição, dizendo para nós, pessoas que trabalham com essa perspectiva, não são princípios básicos, não são alicerces, são princípios ético-políticos. E, em 2020, o professor Flávio Nunes do Santos Júnior prossegue com essa discussão, desta vez, realizando uma autoetnografia e etnografando outras práticas pedagógicas de outros professores e professoras, e identifica que eles e elas também são agenciados por um último princípio, pelo menos até o presente momento, estamos aqui no segundo semestre de 2024, por um último princípio da perspectiva cultural da educação física. Bom, lembrando, agenciamento nada mais é do que despertar o desejo de, agenciamento nada mais é do que influenciar, agenciamento nada mais é do que afetar, agenciamento nada mais é do que instar a fazer. Então, na perspectiva Deleuze-Guattariana, na filosofia Deleuze-Guattariana, nós não fazemos por vontade própria, nós não fazemos porque somos autônomos, aliás, é uma ideia que em nada dialoga com o pensamento pós. Então, nesta filosofia, que é uma filosofia pós, nesta filosofia, nós somos levados a fazer, nós tomamos decisões a partir de determinados fatos que nos acontecem, através de linhas de força que atuam sobre nós, linhas que podem ser duras, linhas que podem ser flexíveis e linhas que também podem ser linhas de fuga, conforme já discutimos em sala de aula, conforme consta na bibliografia. Então, o que me leva a definir determinados assuntos, o que me leva a escolher determinadas atividades, ou a elaborar determinadas atividades, a escolher uma certa bibliografia, etc., eu estou agenciado, eu fui afetado, despertou-se em mim o desejo de, eu fui instado a agir de determinada maneira. Então, não há nada que seja inato, não há nada que seja por vontade própria, não há nada que seja obra divina. Ou seja, todas as decisões e ações, elas são sempre resultados de agenciamentos. Muito bem. Dito isto, nós, na semana passada, já estudamos o princípio ético-político do reconhecimento da cultura corporal da comunidade, já estudamos o princípio ético-político da articulação com o projeto político-pedagógico da escola, e já estudamos o princípio ético-político da justiça curricular. Há também professores e professoras que, no momento em que colocam em ação o currículo cultural da educação física, eles são agenciados pela descolonização do currículo. E há aqui uma influência importante, uma contribuição importante do pensamento pós-colonial. entender que determinadas práticas corporais dialogam, dizem respeito, valorizam determinados grupos sociais. E entender que o nosso currículo da educação física, principalmente, sempre foi muito colonizado com valores, visões de mundo, conhecimentos euro-estadunidenses. Isso já foi dito, já foi apresentado, já foi discutido em sala de aula e em videoaula. Então, só para retomar com vocês, qualquer prática corporal, qualquer decisão que o professor tome, de selecionar uma prática corporal que não faz parte do repertório que esses grupos prezam, ela pode, inclusive, ter origem lá, mas talvez não ser prezada por esses grupos, esse professor tomará essa decisão agenciado, essa professora tomará essa decisão agenciada pelo princípio ético-político da descolonização do currículo. Vocês já perceberam, portanto, que reconhecer a cultura corporal da comunidade, que articular como projeto político-pedagógico, que descolonizar o currículo, e que a justiça curricular são agenciamentos que influenciam bastante na definição das práticas corporais. Mas não só. O professor e a professora, ao incorporar durante as aulas os saberes das crianças, esse professor também está agenciado pelo reconhecimento da cultura corporal da comunidade, ou uma contribuição de alguém da comunidade, etc. E isso aconteceu nas aulas, não na definição do tema. Isso aconteceu na organização e desenvolvimento das situações didáticas, só para a gente fazer essa ressalva. Mas é importante lembrar que agora nós vamos falar de princípios que têm como foco central, que influenciam a maneira como a professora organiza e desenvolve as salas de aula. Ou seja, em termos coloquiais, como a professora dá aula, como a professora dá aula. Ou seja, como ele organiza as situações didáticas, como ele pensa as situações didáticas. O que acontece durante as situações didáticas, o professor e professora que colocam o currículo cultural em ação são bastante agenciados pela rejeição ao doutorismo cultural, pela ancoragem social dos conteúdos e pelo favorecimento da enunciação dos saberes de ciência. E o que é rejeitar? Como esse professor é levado a rejeitar o doutorismo cultural? Na medida em que ele ou ela entendem que as pessoas lidam com os saberes de forma diferente. As pessoas, as crianças, os jovens, os adultos, idosos, os bebês e as bebês que frequentam a educação básica, eles possuem repertórios diferentes. Eles são mobilizados, esses repertórios são mobilizados de forma diferente. Então, esse professor e essa professora não podem esperar os mesmos efeitos do seu trabalho, muito menos promover aulas, atividades que sempre querem tratar todos da mesma maneira. Ou seja, sempre são as mesmas atividades porque todo mundo faz da mesma maneira. E vocês sabem que essa é uma prática que caracteriza outras perspectivas do componente. Então, o professor e a professora que organizam a aula de tal maneira que as pessoas nessa aula são acionadas de forma diferente, esse professor está, essa professora está agenciada pelo princípio ético-político da rejeição ao doutorismo cultural. Durante o trabalho pedagógico, o professor e a professora organizam situações didáticas que promovem o acesso a uma análise que facilita, que permite o acesso a uma análise sócio-histórica e política das práticas corporais. As atividades que o professor organiza, as leituras de vídeos que o professor sugere, a maneira como o professor organiza as vivências, os convites que o professor faz para determinadas pessoas para falar sobre as práticas corporais, as explicações que o professor e a professora oferecem, tudo isso mostra que esse professor está agenciado pela ancoragem social dos conteúdos. Ou seja, uma preocupação que o professor revela na sua prática pedagógica é de que as crianças, os estudantes, as estudantes, entendam que aquela prática corporal acontece, como ela acontece, a quem ela interessa, quem ela favorece, a qual grupo ela pertence, ou seja, tudo aquilo que leve as crianças, os estudantes, as estudantes, a entenderem a ocorrência dessa prática do ponto de vista sócio-histórico e político. E, finalmente, esta é uma contribuição importante da pesquisa realizada pelo professor Flávio Nunes do Santos Júnior. O professor identificou no seu trabalho, no trabalho que ele fez de pesquisa, ele identificou, e isso aparece nas respostas das crianças que ele entrevistou, ele identificou que as crianças se sentem, quando o professor e a professora colocam o currículo cultural em ação, elas se sentem muito à vontade para se colocar a respeito do tema, para apresentar seus conhecimentos, para apresentar suas histórias, para mostrar do jeito que sabem fazer aquela prática corporal, para trocarem conhecimentos com as colegas, com as outras pessoas que estão na sala de aula. Então, o professor e a professora organizam as situações didáticas de tal maneira que as crianças se sentem à vontade para fazer isso. Então, o professor Flávio percebeu que esses professores e essas professores que trabalham com o currículo cultural em educação física, eles são agenciados pelo favorecimento da enunciação dos saberes discentes. O professor Flávio trabalhou na sua pesquisa com o pensamento decolonial. Então, ele mobilizou toda uma discussão conceitual do pensamento decolonial para analisar esses materiais que ele produziu no campo, mediante observações e entrevistas que ele fez nas escolas em que ele fez a etnografia e também no material, na documentação que ele levantou realizando uma autoetnografia na escola que ele trabalha. Então, a partir do pensamento decolonial, a partir de um diálogo com este movimento conceitual, o professor Flávio percebeu que os professores e professoras que trabalham no currículo cultural em educação física, eles são agenciados e agenciadas pelo favorecimento da enunciação dos saberes discentes. Muito bem, chegamos ao final do nosso curso, claro, ainda temos a aula presencial, mas chegamos ao final das videoaulas. Eu já quero registrar aqui a minha alegria de ter trabalhado com vocês, com estas duas turmas, neste primeiro semestre, digo, neste segundo semestre de 2024. Podemos ver que foi um semestre bem agitado, bem cheio de acontecimentos interessantes. Ao longo do semestre nós fomos agenciados por determinadas situações, vocês já sabem muito bem sobre o que nós estamos falando, e nós conseguimos concluí-lo, e penso eu, do meu ponto de vista, de maneira muito satisfatória. Mas claro que eu aguardarei a avaliação de vocês para conhecer também o ponto de vista de vocês acerca dessa experiência. Com a turma da educação física foi um ano inteiro, com a turma da pedagogia foi um semestre, mas nos encontramos duas vezes por semana, na maioria das semanas, porque trabalhamos juntos em EDM-0348 e EDM-0350. Então nos encontramos na próxima semana para o nosso último encontro. Fiquem bem, se cuidem muito, a turma de terça-feira é da pedagogia, a turma de quarta-feira é da educação física, nas nossas respectivas salas de aula. Até lá!